Olá, bom fim de tarde para ti que está com a gente em mais um Radar aqui pela TVE. Como de costume, hoje é quinta-feira temos uma agenda completa de eventos para curtir o final de semana que já está chegando. Além disso, a nossa equipe foi trocar uma ideia com a rapaziada da Wannabe Jalva, lá no Teatro da Santa Casa, onde eles fazem show amanhã e tu confere esse papo daqui a pouquinho. Para começar, a gente traz um som lá de Maceió, Alagoas, com vocês, a banda Necro. Quando bebo tua pele de trigo e ilusão, passa só mais um segundo e afundo em tua mão. Quando sinto o perfume da fumaça que esgastar, me retiro do negro, me encaminho sob as águas. Maceió, Alagoas, com vocês, a banda Necro. Maceió, Alagoas, com vocês, a banda Necro. Maceió, Alagoas, com vocês, a banda Necro. Sugerindo teus olhares como vidro de estivar e me corto em tua língua, a saliva é morfina. Estou na profissão O que trata-me o que eu Com a vida, com a tua voz Não consigo amanhecer Dentro de mim Vou embora E seja o fim O que trata-me o que eu A minha estrelas não posso te dar Nem mesmo as pedras não posso te dar Ouça bem o vento não posso te dar Teu caminho livre pra não tropeçar A minha estrelas não posso te dar Tá aí, muito bom! Bom, essa é a Banda Necro, galera Sejam bem-vindos ao Sul Galera que está aqui pela primeira vez A gente vai falar mais sobre o trabalho deles daqui a pouquinho E agora no Dica do Radar de hoje A gente fala sobre o movimento brasileiro Que nasceu lá no Nordeste Assim como a nossa banda convidada de hoje Que vem lá de Maceió Agora tu conhece um pouquinho E fica sabendo mais sobre o movimento O DIGRUDE Psicodelia, geração, beatnik, tropicália, jovem guarda e regionalismo Todos esses elementos fizeram parte de um dos movimentos culturais mais importantes da música brasileira O UDIGRUDE Que agora está sendo revisitado na coletânea No Abismo da Alma Um tributo ao movimento UDIGRUDE Iniciado na década de 70 em Recife durante a ditadura militar O movimento lançou ícones da música nacional Como Alceu Valença, Geraldo Azevedo, Zé Ramalho, Lula Cortes e Ave Sangria Como característica máxima a piscodelia O UDIGRUDE também esteve no teatro, no cinema e nas artes plásticas Boa parte dessas referências criadas no underground Estão presentes ainda hoje em novos trabalhos da música nacional Foram justamente nomes da cena independente reunidos pelo jornalista Leonardo Paladino Que se juntaram para criar as versões que integram a coletânea No Abismo da Alma Ao todo, 19 bandas de várias regiões do país fazem parte da homenagem Entre elas, Bombay Groove Tagore Ser humano, animal Poliglota racial Bike Supercorpos Os gaúchos da Cata Vento Ficou curioso para saber como ficaram as novas versões como essa do André Prando? É só passar lá no SoundCloud para ouvir tudo na faixa Aí a gente vai para o intervalo com a nossa agenda de eventos para o teu final de semana Na volta tem mais Banda Necro aqui no Palco do Radar Não sai daí A água azul são lágrimas de uma lagoa Pedaços de cristal Perdido em minha exploração Lá na bolsa de valores bater o pregão Foi a cabeça do da... Ninguém me avisou Mas todos que estavam só um no capotou e fui eu Que aquele trago não tomou Se as meninas do Leblon não olham mais pra mim E volta e meia eu entro com o meu carro pela contramão Eu disse, ó Música 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 Estamos de volta com o radar aqui pela TVE e agora tu confere uma entrevista que a nossa equipe fez com a banda Wannabe Jalva um papo sobre as novidades que estão chegando por aí e também a parceria dos caras com o Curumim no novo som, o primeiro cantado em português pela banda. Curte aí. Música Mais ou menos um ano atrás a gente tinha tendo ideias de que poderia ser um passo legal, um passo novo pra banda porque uma coisa que a gente sempre teve, eu acho desde que começou, desde que a gente se juntou e começou uma ideia como banda foi dar passos que a gente não deu ainda e tá fazendo coisas diferentes e eu acho que chegar em uma música em português seria parte desse caminho, desse trajeto em algum momento. Depois de cinco anos de banda, já tendo feito muita coisa a gente conseguiu enxergar o que é a nossa sonoridade ou como é que a gente podia unir, mudar um pouco o estilo mas sem mudar a cara totalmente da banda. Acho que talvez essa maturidade foi fundamental pra gente conseguir gostar de alguma coisa que a gente fez em português. Música A gente tava numa troca de baterista que tinha um baterista que tava saindo fora e a gente tava sem ninguém a gente pensou que seria muito legal se o Curumim que é um músico que a gente super gosta lá de São Paulo se ele pudesse participar seria super rico pro trabalho e acrescentaria bastante no resultado final. Aí ele topou, foi muito legal a gente gravou com ele lá no estúdio ele gravou bateria e acabou cantando uma parte da canção pra gente foi muito bom porque além de ser de admirar muito o trabalho dele e ser uma fonte de inspiração pra nós acabou enriquecendo o nosso trabalho mesmo e acabou somando, unindo forças e somando de uma forma que a gente ficou bem satisfeito com o resultado. Música Uma surpresa incrível que a gente lançou e logo nas primeiras semanas já foi uma das músicas mais escutadas no Spotify a gente já tá com 70 mil plays da música então assim, tá indo muito bem a gente gostou muito do resultado então nossos planos futuros é trabalhar esse single agora, tirar o máximo de proveito dele fazer mais shows porque esse ano a gente fez poucos shows essa é a grande verdade porque a gente tava em função desse single novo e mais em outras coisas cada um tava meio que fazendo algumas coisas paralelas e então a nossa ideia é voltar a tocar faz tempo que a gente não toca em vários lugares inclusive em Porto Alegre fazia tempo que a gente não fazia um show aqui e então a nossa ideia é até o final do ano ficar tocando nos melhores lugares que a gente já tocou no Brasil e atendendo aos pedidos dos fãs que estão crescendo bastante na nossa página que tem conversado com a gente pedindo pra ouvir essa música ao vivo e pra ver nosso show de novo esse vai ser um momento muito legal pra gente como banda porque além de ser um espetáculo novo a gente vai trazer diversas novidades desde o repertório que passa por toda a carreira da banda pros nossos dois discos e os singles todos que a gente lançou separado até o single novo obviamente Maria vai estar presente nesse repertório e algumas surpresas que eu não vou revelar muito aqui senão perde um pouco da graça mas vai ter além de nós da banda os três da banda a gente vai ter músicos também surpresas em músicos que vão estar tocando com a gente que vai ser muito interessante então pessoal do Radar todo mundo que está nos assistindo compareçam aqui no Teatro da Santa Casa na sexta-feira às oito horas da noite o Anabijaba vai estar tocando um show muito especial pra vocês e se fosse tudo não perdi que vai ser muito massa até a próxima E a ternura desintegrar Desse lembrança que ficou Um relógio sem bandeiro Mostra o tempo que passou Tentarei me conduzir Sem desvanecer do dentro O sol que eu descobri Deve se manter no centro Se é quente, ele voa Colorido, ele soa Se é frio, ele arrasta Preto e branco, ele devasta Vivo pra ver Vivo pra ver Dias desses caminhando E o sol te apagando O silêncio vai inundar Dias desses a passar Vivo pra ver E o sol te apagou E o sol te apagou Hoje eu resolvi voar O mais alto que eu puder O relógio sem ponteiro Mostra o tempo que eu quiser O relógio sem ponteiro O relógio sem ponteiro Vai se apresentar hoje lá no Riff Bar É isso? Junto com uma banda da Islândia também Que chama... Como é o nome da banda? Vintage Carave Vintage Carave e também o pessoal da Wolf Trucker Que é aqui do Sul também, né? Galera, vocês têm dois discos lançados já E agora estão produzindo um EP Estão gravando um disco lá no Rio de Janeiro Com produção do Gabriel Zander Como é que está a produção desse disco? A gente finalizou o disco Já está finalizado, então Masterização, mixagem, tudo Agora a gente está organizando os procedimentos de lançamento Jogar na internet, jogar um catarse Que a gente vai fazer Não a banda A plataforma de financiamento coletivo Para tentar lançar o disco Para tentar lançar o disco físico Em CD, em vinil Vocês pretendem lançar em vinil também? Também Pretendemos É? Vão ter várias opções lá, assim A gente quer lançar em vinil, CD e streaming, né? Legal, legal E aqui pro Sul, o único show é no Riff Bar? Sim, sim Depois vocês vão para o Rio... Vão para Goiás? Vamos para Goiânia 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 Depois Petrópolis Depois Rio de Janeiro Que legal, galera Que legal E nas páginas de vocês estão os novos sons Hoje vocês vão tocar dois dos novos, é isso? Ou trocaram, inverteram? Viajor? Os três são novos Os três são novos? Os três são novos Os três são novos Viajor, Deus e Suicidas Vai ser a próxima? É que tem duas que a gente lançou no YouTube Dá para encontrar lá Dá para encontrar lá E a primeira, Viajor e Deus e Suicidas Essa agora, por enquanto, é inédita Entropia Legal E vocês conheciam já o pessoal da Catarse? O Igor von der Leck Que está ciceroneando vocês aqui pelo Sul Já conheciam o som da rapaziada? O som? Sim Agora a galera Não, pessoalmente, assim, não Legal É uma turma boa, né? É, queria até agradecer o pessoal que está aqui dando a força para a gente E nos recebendo muito bem Aham Nos hospedando Tá certo, tá certo E a Wolf Tracker vocês conhecem? Já tiveram contato com os gurias ou ainda não? A gente conheceu ontem É? Foi um churrasco com a galera Conheceu todo mundo Ah, legal E a banda da Islândia, vocês já conheciam? Não, eu particularmente não conhecia Não conhecia Mas é um som muito bom Passei ao vídeo de uns tempos para cá Quando soube da tour E é muito bom o som Legal E as referências de vocês, galera? Hoje, o que vocês estão escutando? O que que pega vocês aqui? Tanto faz aqui do Brasil, de fora? Vamos lá As influências, digamos, primordiais são o rock'n'roll clássico, né? Tanto brasileiro, quanto inglês, americano, africano, etc Mas a gente está sempre tentando estar em contato com as bandas atuais, né? Bandas brasileiras, umas bandas daqui, bandas de lado nordeste É um circuito muito bom também Legal Legal E a Brachás? É uma produtora que está comandando esse festival, né? Isso Comemorando três anos É uma produtora do Rio de Janeiro? Do Rio Isso Galera, já três anos aí na estrada Trazendo essas bandas E promovendo esse intercâmbio Que é bem legal, né? Trazendo bandas do nordeste para o sul E vice-versa, assim, né? Legal, galera, legal Vamos conferir mais uma, então? Vamos Galera, antes de encerrar A gente vai encerrar O nosso tempo aqui é curtíssimo Agradecer a presença de vocês aqui Que vieram de longe, né? A gente que agradece o convite Valeu mesmo Legal Tem promo, produção? Tem promo pra quem... Ah, não, tá meio confuso isso Vamos deixar assim, então Porque eu não tô entendendo Como é que vai funcionar essa produção Pode ser, produção? Esse sorteio Como é que vai ser, Thiago? Fala aí, fala aí Então, quem levar... Na verdade não é sorteio É uma promoção Uma promoção O ingresso na hora Tá 50 reais Mas quem levar o flyerzinho Pra lá paga 30 Então é um bom negócio, né? Isso é um bom negócio, né, cara? É um bom negócio, galera Obrigado mais uma vez Pela presença de vocês E é isso Vamos ficando por aqui Com o radar ao som da banda Necro Estamos aqui amanhã mais uma vez Às seis e meia da tarde Ao vivo Beleza? Tchau Bom final de tarde pra todo mundo Tchau No princípio era um verbo Explodido em realidade Deuses, mitos, poemas, cogumelos E sincronicidade Universos que surgem a partir Da entropia e do caos Universos inventados Assim como o bem e o mal Somos tempo e espaço Jogando contra o acaso Música Ou talvez nós sejamos O próprio acaso Encarnado Crianças sem nome Com medo de olhar Para a frente Mantenham suicida de deuses Loucos e descontentes Música 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 Música